11. Faz o acorde de Dó maior novamente, abaixa o dedo 4 na primeira corda, terceira casa, da mão esquerda. O polegar vai tocar a quinta corda e o anular a primeira. Nós vamos tocar juntas, contando os tempos. 1. Agora no tempo 2 nós vamos tocar com o indicador de média, terceira e quarta corda. 2. Agora no tempo 3, tira o dedo 4 da primeira corda, toca a primeira solta. Repetindo esse compasso. 1, 2, 3.